Você sabia que pode ganhar descontos na fatura de energia elétrica? Não? Olha, você está perdendo tempo, hein? Desde 2011, o projeto Light Recicla já concedeu mais de 1 milhão e 400 mil reais em descontos em troca de lixo reciclável. Ficou interessado? Vem comigo que eu te conto tudo. E então, Tamara, quem pode usufruir do Light Recicla? Então, todos os clientes da Light, o projeto está disponível para todos os nossos clientes, sejam eles comerciais ou residenciais. Nós temos hoje 12 ecopontos aqui no município do Rio de Janeiro e dois no município de Miguel Pereira. Organizações sociais, ONGs, também podem participar? Também podem. No projeto, nós temos 48 instituições sociais cadastradas. As instituições sociais que tiverem interesse, é só nos procurar e a gente vai cadastrar essas instituições para também receberem descontos na conta de energia. Qual é o impacto, na sua opinião, que esse projeto tem na sociedade? Bom, Ricardo, tem impacto social, né? Através do projeto, a gente gera renda, que nós empregamos, inclusive, pessoas de dentro das comunidades. Tem um impacto ambiental, né? Através do projeto, nós já coletamos mais de 10 mil toneladas, né? Sério? 10 mil toneladas? Isso desde 2011, né? Desde 2011. Provavelmente, esses resíduos iriam parar aí no chão, entupir no bueiro. Então, tem um impacto também ambiental e tem um impacto também no entorno dessas localidades onde o projeto está, né? A questão da limpeza urbana. Eu acho que toda iniciativa que vá de encontro a educar as pessoas para não produzir lixo é bem-vinda, né? Todo o setor da sociedade e a Light, acho que está fazendo o papel dela da responsabilidade social que toda empresa tem que ter, né? Então, acredito que o projeto dela orienta as pessoas a não produzir tanto lixo e enviar para a reciclagem, né? E também na economia, né? Na economia. Eu acho isso fantástico, você poder estar contribuindo para o bem-estar de todos através do meio ambiente e ainda economizando uma graninha com a conta de luz, que geralmente não é barata, né? Isso eu acho que é o potencial do projeto, o que faz ele ir longe, porque as pessoas têm que entender que ali naquele ecoponto onde eles depositam, eles estão tirando, evitando a possibilidade desse material que está na rua, está entupindo o bueiro, está atrapalhando a circulação. Mas, acima de tudo, eles estão guardando dinheiro na conta de luz. A conta de luz que é CX é CX menos tudo o que ele entregou. Então, isso é muito positivo. É economia para os nossos clientes e para as instituições sociais que participam do projeto e para as cooperativas também, né? As cooperativas é questão da geração de renda, né? Nós temos cooperativas hoje no projeto. Qual a importância que essas cooperativas têm na vida das pessoas que trabalham com isso? Bom, a primeira delas é a inclusão social, né? Porque são pessoas com grau de instrução muito baixo ou nenhum, né? Sem possibilidade de locação de um bom emprego no mercado. Então, essa é a primeira delas. Possibilita ganho, possibilita renda, fazem parte dessa cadeia produtiva, né? Pagava aluguel e era aquela situação que o dinheiro não dava para você... era mais para aluguel do que você comprar uma comida para dentro de casa, entendeu? Era muito difícil as coisas, entendeu? Depois que eu cheguei aqui para a CRR, as coisas para mim mudaram e consegui comprar a minha casa e, graças a Deus, estou bem aqui. A empresa já me trouxe muitos benefícios, como minha casa, meu carro, um conforto para a minha família. E hoje eu posso dar o que eu sempre almejei para a minha família. Eu acho que é um ganha-ganha, né? Ganha os nossos clientes, ganha as instituições sociais que participam. A Light nos beneficiou com a conta zerada e também com a educação ambiental que fazemos recolhendo material com as crianças para a reciclagem. E também ganha essas cooperativas que estão conosco no Light Recicla. Eu, particularmente, acho essa ideia genial. Quando você consegue juntar duas coisas tão importantes, né? Quando você consegue juntar preservação, sustentabilidade e ainda lucrar com isso, acho que isso é educativo, é extremamente pedagógico, né? Porque se a gente entendesse que lixo é dinheiro, a gente lidava de uma outra forma com esses resíduos que a gente dispensa aí no meio ambiente, né? Sim, para a Light Recicla é muito importante por esses viés que você comentou, né? Nós estamos aí vivendo um colapso do meio ambiente, né? É tão importante a gente falar sobre isso. E o projeto também tem um viés pedagógico, né? Nós estamos dentro de escolas falando sobre meio ambiente, né? Nós temos oficinas educativas que nós levamos para essas crianças, para os moradores de comunidade. Esses ecopontos que eu citei no início, nove desses ecopontos estão dentro ou ao redor de comunidades. Então, para a gente também, o projeto, ele traz essa satisfação, né? Falar de meio ambiente, gerando economia, gerando conscientização, sensibilizando as pessoas para algo que é tão importante para a gente, que é o nosso planeta, né? Pois é, a gente está aqui no Maitá e o ecoponto é pertinho do Santa Marta, né? Acho que isso é um estímulo, um incentivo para que essa comunidade abrace e entenda a importância de não jogar o lixo nas encostas, né? Sim, com certeza. Para o Santa Marta, inclusive, a gente tem um ecoponto que é até um pouco mais próximo do que esse aqui do Maitá, né? Mas a gente está dentro também de mais oito comunidades, né? Nós estamos com um projeto dentro de mais oito comunidades. E esses moradores, eles são sensibilizados, né? Como eu já falei, nas escolas, nas associações de moradores, nas clínicas de família. E o que nós fazemos é dialogar, é falar sobre esse assunto tão importante e ainda levar, possibilitar o desconto na conta de energia através da doação dos resíduos. Falando em desconto, como é que é esse cálculo, assim? Quanto que eu levo de material? Quanto que eu consigo abater na conta? Como é que funciona, assim? Dá pelo menos uma ideia, assim, para a gente ter uma noção. Cada resíduo tem um valor, né? Cada tipologia de resíduo tem um valor. E esse preço, ele é dito pelo mercado. Então, nós temos um mercado que flutua, um mercado de resíduo, né? Como eu te falei, nós temos cooperativas dentro do projeto. Essas cooperativas é que comercializam, né? As empresas recicladoras, esses resíduos. Então, por exemplo, hoje, né? O preço do dia no alumínio, o quilo de alumínio está valendo R$ 3,10 no projeto. R$ 3,10 desconto na conta de energia. Lembrando que no Light Recicla a gente não circula moeda. Então, eu recebo o resíduo e eu dou o desconto na conta de energia. Então, o desconto é em cima do valor do mercado do produto que eu estou entregando. Isso. Nós recebemos metal, né? Como eu citei, o alumínio, papel, plástico, vidro e o óleo de cozinha. Isso. Isso é extremamente importante, né? Porque o óleo de cozinha, geralmente, as pessoas não sabem o que fazer e jogam no... Joga na pia. Joga na pia, né? E aí, a gente tem um problema, Ricardo, que é... Nós estávamos conversando com alguns síndicos de condomínios. Nós temos no projeto também condomínios, né? Dentro do projeto. E eles estavam contando que 20% da taxa do condomínio iam para, justamente, problemas causados por entupimento, né? Porque as pessoas pegam esse óleo de cozinha e jogam, como você falou, na pia. E isso causa, além de causar problema para o meio ambiente, né? Causa um problema para o próprio bolso do morador, né? Dos nossos clientes. Então, o projeto também possibilita... Tem outros impactos positivos, né? Não só o que nós comentamos. É uma cadeia positiva, né? Isso. E esse óleo de cozinha que a gente retira, né? Que a gente recebe desses clientes, eles estão indo para algumas cooperativas e se transformando. Esse é o bacana do projeto, né? Nós possibilitamos, além das outras coisas que nós já falamos aqui, a transformação desses resíduos. No caso do óleo de cozinha, por exemplo, em sabão. Olha que fantástico, né? Eu acho maravilhoso quando a gente para para pensar que são coisas que podem caminhar juntos, né? Economia e sustentabilidade. Porque tem uma ideia, né? De que quem trabalha com sustentabilidade não está preocupado com o sistema econômico, com o desenvolvimento econômico, né? E isso é uma grande mentira, né? Porque dá para você trabalhar as duas coisas, né? Trabalhar o desenvolvimento e a sustentabilidade. A sustentabilidade, e aí a gente fala de sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra, é algo que a gente precisa realmente debater no nosso dia a dia, né? Possibilitar, e é isso que o Light Recicla tem feito ao longo desses oito anos, né? Possibilitar levar esse assunto para dentro de escolas, dentro de associações de moradores, dentro da própria empresa, né? Porque a Light tem um viés hoje de sustentabilidade. Nós, por exemplo, hoje recolhemos os resíduos, inclusive, das nossas unidades, né? E destinamos isso para reciclagem, e destinamos o valor do desconto para a instituição social. É importante falar sobre isso, né? Porque hoje a gente ainda tem, ainda é facultativo esse diálogo, né? A gente hoje é facultativo a gente conversar sobre a preservação do meio ambiente, mas daqui a pouco tempo não vai ser mais. Então, a gente precisa falar sobre isso, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, porque é um projeto que viabiliza esse tipo de discussão que é tão importante, dentro da empresa e fora da empresa também. Agora, quem quer participar? Qual a forma, qual é o endereço? Como que as pessoas ficam por dentro do projeto? Então, todos os nossos clientes podem participar, como eu falei, seja ele comercial, residencial, instituição social, né? Eu vou pedir para que eles acessem o nosso site, www.light.com.br, barra Light Recicla. Lá tem todos os nossos endereços, horários de funcionamento, tem os nossos contatos também. A gente está à disposição para atender os nossos clientes. E a responsabilidade social para você? Responsabilidade social é a gente imaginar que não existe jogar lixo fora, porque não existe o fora. É a gente praticar no nosso dia a dia a responsabilidade do descarte compartilhado. Se eu fabrico, eu tenho uma responsabilidade em cima desse material. Se eu compro, eu também tenho. Se eu utilizo, eu também tenho. A gente tem dialogado sobre isso com os nossos clientes, porque a questão do descarte, a responsabilidade compartilhada, quando a gente fala de resíduo, de coleta seletiva, todos nós temos a nossa responsabilidade. Então, comprou uma pilha, você tem que procurar o local, o descarte correto, de fazer o descarte daquele... Somos responsáveis pelo lixo que produzimos. Somos responsáveis. Dá para o amor, ok? Obrigada. Muitíssimo obrigado por me dar a oportunidade de conhecer um projeto tão incrível como esse, e poder mostrar para mais gente, porque é extremamente necessário e importante. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade e por falar de um projeto tão bacana que é o Light Recicla. Obrigado. E para quem está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Valeu!